Tem que abrir assim ó, aí Pronto, tá bom? Não, 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 não Tá bom, obrigada Obrigada A Marielis tá encantada com o puto Pega a Marielis Fala oi Maria Ai, que legal amor Ela quer que o puto sente Ele não vai sentar não amor, ele não pode sentar não Ele não pode sentar não Ele não pode sentar Ele tem muitos amigos pra receber Ele tem muitos amigos pra receber Senta aqui Ai meu Deus do céu Aê Chegou o Mickey e ela quer que o Mickey senta na cadeira Gente Ai Ai Quem você quer ver, Flo? Quem? Amigos 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 A chuva começou agora. Olha ali se tá no birra, já tô com sono. Ó. Bob Esponja, deixa a vovó limpar a casa. Não! Você quer limpar? Não! Vamos lá. Limpa. Limpa. Homem-aranha. O Esponja tá fazendo baguncinha. Homem-aranha. Homem-aranha. Tá brincando com o balão. Tá brincando com o balão e o Bob Esponja tá pegando fogo na casa. Já estou aqui, pronta pra tirar um cochilinho. Eu não postei muito story hoje no parque, né, galera? Peço até desculpa. Mas é porque com criança é complicado. Ainda mais no calor. No calor que tava fazendo. Tipo assim, eu não conseguia raciocinar. Então, peço desculpa pra vocês. Acordei. E nada das Marias ainda não acordaram. Estavam cansadas, viu? Nossa Senhora. Tchau. 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 Tchau, cabecinha. Tchau, você vai entrando assim. Tchau, cabecinha. Cabeçinha de pilão Cabeçinha de pilão? Nossa, que preguiça, Flô Flô Cadê, Flô Flô? Mamã É mamã Você quer mamã? É mamã É mamã Chama, Maria, chama Maria Vem, vem, vem Vai lá Cuidado com a cabeça Nossa Senhora Agora é tchau, Bubu Vem, vem, vem Agora é tchau, Bubu Tchau, Bubu Deixa o Bubu aí, isso Vem, vem, vem Não, mãe Não, Flô, dá tchau, Bubu, Flô Dá tchau pro Bubu Pros Bubus, é os dois É o que tá na boca também, ui Vem, vem, vem Então fala pra Flô tirar o Bubu, Maria Tchau, Bubu Tchau Aí, agora vai lá Pode deixar aí Faz, oink, oink O que o porquinho faz? Essa aí é você Porquinho, Maria, ali Nossa Senhora Nossa Senhora Meu Deus E o porco? E o porco? O que o porco faz? Papo Empolgar no sapo Eita Ela assustou Se assustou, Gabriel Meu Deus Temos o Bob Esponja na sala Corre, Bob Esponja Corre, Bob Esponja Corre Corre, Bob Esponja Corre, Bob Esponja O tênis Maria, sua irmã é pequenininha Ela não consegue te alcançar Vai pro outro lado Vamos ser esperta Isso, pega, pega, pega Pega, pega Pega Acabou, parou Nossa Maria falou Masterchef Eie Que que é isso? Ela mandou o sandubão pra dentro Mas calma, o que que tem aqui no meio desses pães? Tem ovo No meio desses dois? Não, um é pra fazer assim Ah, tá Eita E Espanha ganhou Quem veio com a vivíbora? Quem veio com a vivíbora? Aqui, ó Gente Eu também Tipo no início Da Copa Da Copa Da Eurocopa Eu ia falar Copa América A Eurocopa Eu também tava sem confiante na França Mas depois eu meio que desiludi, entendeu? E aí por isso que eu fui Na Espanha E ela ganhou 2x1